Você sabia que tem muita gente encontrando o ex-namorado, fazendo amizade muito chegada nas redes sociais, principalmente no Facebook, encontrando assim, ai, pra onde será que anda aquela minha primeira namorada? Vai procurar por ela. Ou então, ai, onde será que anda aquele meu primeiro namorado? Ai, achei você! Aí começa a teclar, começa a teclar, começa a teclar, conversar. Aí você lembra disso, lembra daquilo, como é que você tá? Ai, casei. Aí invariavelmente um ou outro vai trazer uma historinha do casamento. Então, é, casei, mas assim, as coisas não vão muito bem, surge. Quando surge essa historinha, corre, cai fora, abriu-se oportunidade pro diabo trabalhar. É, porque aí surge aquela assim, tem uma história lá do passado que vem, vem uma memória, vem uma sensação, ai, quando ele me beijava, quando ela me tocava, como era, sabe assim, aquela coisa que fica lá na memória da gente. Por isso que eu sou daquelas que acho que quanto menos namoro, melhor. Vou até outro dia gravar sobre esse tema pra você. Não sou desse partido que diz assim, ah, namora mesmo, namora, namora, namora. E aí, depois vendo que dá, nananana, muito homem passando na sua vida, muita mulher passando na sua vida, fica registrado lá. E um dia você encontra lá no Facebook, fica de amizadezinha com ele. Tá, tem muito casamento acabando aí. Aí a esposa me procurou, me contou essa história. Ela perdoou, graças a Deus, foi no momento que eu os conheci, já tinha perdoado, mas aos trancos e barrancos, encontrou a bendita lá no Face. Ai, sabe o que acontece? Eu acho que nós éramos um para o outro. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Mas a gente se enganou, se afastou, casou, né? Você aí com ela, eu aqui com ele. Ai, mas você era o homem da minha vida. Eu era feliz e não sabia. Essas conversinhas que o diabo vai bisbilhotando no ouvido da gente. Cai fora. Vim dizer pra você que depois que você casa, não tem nada de ter amizade colorida com ninguém. Nem com o ex, nem com o colega do trabalho, nem com o vizinho, nem com a vizinha, nem com a colega. Ah, mas eu sou crente, Darley, lá na minha igreja, eu sou líder na igreja, líder da comunidade em que eu participo. E é o seguinte, lá eu sou líder de jovem, eu sou ancião dos jovens, eu sou pastor dos jovens. Porque esse negócio também pega pro pastor, pra todo mundo. É como Paulo disse assim, aquele que pensa que tá em pé, cuidado pra não cair, isso é pra mim. É, meu querido. Eu não posso estar de amizadezinha com ninguém fora do meu casamento. Ah, mas é porque seu marido é ciumento, tem nada a ver com meu marido, tem a ver com meu Deus. Diz assim, ó, cuidado, foge do maligno, foge das tentações da carne, foge das tentações da mocidade, foge. E aí quando você foge, é porque você sabe que a carne é fraca. Aí fica ali de amizadezinha, ah, mas eu não posso ter amizade com o meu ex? Pode, ele vai lá e cá, vai lá e cá, curte a família dele, dá uma olhadinha, pode ter uma amizadezinha, pode. Mas tô falando de amizade chegada, tô falando de amizade que você tem que ficar abrindo da sua vida, da briga que você teve com o seu marido, da dificuldade conjugal que vocês estão tendo, do momento em que vocês estão vivendo, da sua esposa que tá trabalhando muito, não tem dado atenção pra você, você anda muito, seu casamento tá desgastado. Essa palavra maldita, casamento desgastado. Quando uma coisa tá desgastada, a gente leva pra consertar. Aí pede pra consertar, pra reenxertar, pra pintar, fazer uma pintura nova. Mas ali, naquele mesmo objeto, naquele mesmo casamento, naquele mesmo propósito. Não é trocar por outra peça. Se eu tivesse que trocar, eu trocaria você, que anda traindo. Não é? Mas, enfim, vamos perdoando o irmão, vamos perdoando a irmã. Aí, para com isso. Não tem amizade colorida entre homem e mulher. Lá na comunidade religiosa, sabe, vai apertar a mão, fica segurando a mão. Aí alisa a mão, Jesus abençoa você, irmã. Ó, Jesus tem uma causa, ganha pra tua vida. E segura a mão, e abraça. Ah, e abraça os adolescentes na igreja, né? Abraça e fica. E diz que vai orar. Precisa abraçar pra orar por ela? Precisa agarrar pra dizer que Jesus a ama? Precisa chegar no seu corpo pra sentir o calorzinho, o teu cheiro, o teu perfume? Pra dizer pra ela que Jesus tem um plano lindo e maravilhoso pra vida dela? Que tenha. Mas não é com você que você é comprometido. Tem aliança. Se não tem, trato de usar pra colocar já uma meia dúzia pra fugir. E você mulher também. Principalmente você que anda muito carentona da presença do marido. Ah, meu marido não faz sexo comigo tem 15 dias. Ah, meu marido não é atencioso, não lembra do dia do meu aniversário. Menino me faz carinho. Pense numa pessoa grossa. Quem mandou casar com ele? Colocaram uma arma na tua cabeça e casa com ele, infeliz. Foi? Não foi. Você casou porque quis. Ah, mas ele mudou. Mude você também, agora vai salvar seu marido. Tome juízo, tome intento. Aí fica de conversinha lá com seu Ricardo. Aí fica lá, Ricardo pra cá, você de lá, contando as historinhas, abrindo seu coração, abrindo sua intimidade. Ai, meu casamento tá em crise. Eu queria... Ah, me poupe, né? Depois você cai em risco, em perigo. Outro dia o marido me disse assim, Darlene, eu fiz uma viagem. E nessa viagem, recebo várias mensagens da minha esposa, perturbada. E eu não tava entendendo nada. No final das contas, ela não tinha mais como esconder. Quando você voltar, eu preciso te contar. Eu estou grávida. Ele disse, não era meu, porque eu fiz vasectomia. Minha esposa me tra... E sabe o que que foi? Um casinho que começou no Facebook. Acabou o casamento. Acabou uma história. Ela arrependidíssima. Pense numa mulher arrependida. Porque não é todo mundo que faz isso. As pessoas fazem isso. Ai, uma safada, sem vergonha, um cachorro. Não, tem gente que cai na cilada do diabo. Tentação bem feita e ele não se afastou. Caiu. No caso, foi aquela mulher arrependidíssima. Chorando lágrimas de sangue. Pra você ter ideia do sofrimento. Tinha outros filhos. Um casamento de anos. O que que faz? O que que faz quando você se arrepende? Tem perdão. Claro que Deus perdoa. Mas a barriguinha tava lá. O casamento, acabado. Porque ele não ia assumir o filho do outro. Ele não tinha essa condição. Mas quando tudo começou? No Facebook. Oi, como você tá? Homem casado que fica mandando recado no WhatsApp pra menina solteira. Ou pra mulher casada também. Pra quem quer que seja. Oi, como você tá? Tudo bem? Responde pra ele. Comigo tudo bem. Mas com você, pelo jeito, tá tudo mal. Que o diabo deve tá aí nas tuas costas mandando você teclar isso pra mim. Você é um comprometido. O que você quer saber se eu tô bem? Ai, como você vai? O que que fez no final de semana? O que que vai fazer? Pra onde vai? Sabe aquelas conversinhas besta? Gente, conversa besta. Cai fora. Sai correndo. Como dizem. Como o diabo foge da cruz. Ele nem foge, viu? Porque ele tá nem aí. Ele quer mais é ficar e perturbar. Então sai dessa. Descurte. Para de seguir. Sai fora. Se você não quer dor de cabeça pra você. E tenho dito. Sequelas ficam. As marcas ficam. E depois não tem mais jeito de chorar o que já aconteceu. Pode até recomeçar. Tem perdão. Tem misericórdia. Mas o casamento tá acabado. A vergonha tá feita. Tá todo mundo sabendo. A desonra é grande. Inclusive pro reino de Deus. Que isso aconteça lá fora. Misericórdia. Mas assim, aqui entre o povo de Deus a gente precisa se juntar mais, se unir mais. Orar mais. E fugir da tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja uma conversinha besta. Fuja uma cantadinha barata. Fuja da vontade de contar da sua vida íntima pra alguém. Sai dessa, povo meu. Como diz o Senhor lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai dessa cilada. Seu marido, seu melhor amigo, sua esposa, sua melhor amiga. E temos dito. A gente se encontra toda semana no Sem Tabus. Esse recadinho aqui é só pra você pensar até o nosso próximo encontro. Na quarta-feira, 11h30 da noite. Na TV Novo Tempo ou na Rádio Novo Tempo. Na quinta-feira, meia-noite. Pra você que assiste a gente só na internet. A gente, os programas que nós apresentamos na TV, você assiste pela internet em tempo real. Ao mesmo tempo. Não precisa nem se esperar pra depois. Então, quando eu digo pra você que nós estamos nas quartas-feiras, às 11h30 da noite, nós estamos na TV e na internet ao mesmo tempo. E o endereço é novotempo.com.br tv. Ou ao vivo. E aí você também pode nos acompanhar pela rede de rádio. Mas aqui na internet, encontro marcado simplinho. Se inscreve aqui no nosso canal, comenta, compartilha, chama outras pessoas pra ficar aqui com a gente. É bom demais. Até o próximo.